Frente a frente com o espelho, você gosta do que vê? Muito satisfeito, não preciso trocar nada, já sou bonito de natureza, não preciso mudar nada. No meu não muda nada. Não mudaria nada, eu sou eu e pronto, acabou. Se pudesse mudar alguma coisa no seu rosto, o que seria? Só o meu nariz, só mais nada. De 0 a 10, que nota você se dá? Pra mim, eu dou 10. 10? 10, né? A harmonização facial é uma moda que chegou para ficar. O tratamento, que promete corrigir imperfeições e rejuvenescer o rosto, virou febre entre os famosos. O mais novo adepto foi o ator Estênio Garcia. Aos 91 anos de idade, ele passou por uma transformação que dividiu opiniões. Olha só o antes e o depois de Estênio. O povo na rua deu pitaco sem dó. Eu acho uma ignorância muito grande, né? Esquisito, parecendo que nem a gente, parecendo a E.T. Achei legal, achei bem legal. Acha que melhorou? Melhorou, bastante. Outros artistas harmonizados são o cantor Marrone, da dupla Bruni Marrone, o DJ Alok, a influencer GK, o comediante Carlinhos Maia e a rainha do rebolado, Gretchen. Segundo esse dermatologista, o mercado dos procedimentos estéticos cresce cerca de 33% ao ano no Brasil. A mulher na faixa etária dos 18 aos 25 anos, a grande procura é lábios. Só que a gente tem que explicar, que a gente tem que estruturar em volta da boca, antes, para a boca não ficar artificial. E os pacientes acima de 40 anos, a maior queixa é justamente a questão da flacidez. Ele afirma que o paciente precisa escolher bem o profissional que vai realizar o procedimento, para não correr o risco do resultado da harmonização facial sair diferente do planejado. Detalhe, aquele profissional que tem o olhar estético, que tem o senso estético, você sabe que o paciente, que o médico, ele tem uma noção de estruturação, que vai deixar você cada vez mais harmônico, sem exagerar. Doutor Alessandro ressalta ainda, que pessoas com idade superior a 70 anos, necessitam de um cuidado especial, antes de realizar o procedimento. A gente vai tendo reabsorção óssea, a gente perde todo o osso também, então precisa fazer um tratamento prévio para a estruturação do osso, e trabalhando essa pele, estimulando a produção de colágeno, para depois você fazer a naturalização, ou o que o pessoal chama de harmonização facial. Por quê? Porque não você vai transformar o rosto do paciente literalmente num balão. E eu falo, principalmente em homens, é melhor você deixar um pouco de ruga, ficar natural, porque é normal, o homem tem que ter cara de homem, então tem que ter algumas ruguinhas. Uma harmonização facial pode custar de R$ 3.500 a R$ 30.000, dependendo das técnicas e dos produtos utilizados. O efeito dura até dois anos. Tem gente que não tem essa grana toda para dar aquela rejuvenescida, mas diz que não está nem ligando. E até que se eu quisesse mudar, não tem dinheiro também, como é que eu ia mudar, né? A única coisa que eu queria é colocar o silicone, o resto nada. Eu agradeço a Deus por todos os dias, né? Mas se fosse para mudar, eu mexi um pouquinho no meu nariz. Ô Samuel, você acha que eu preciso, cara, de fazer uma harmonização facial? Sério, mano? Fiz uma simulação com uma foto minha em um aplicativo de harmonização. Será que ficou bom? Com a palavra, nossos telespectadores. Fiz um abraço. Fiz um abraço. Fiz um abraço. Obrigado.